Olá, terceirão! Tudo bem? Professor Eula está de volta com mais um videoaula E hoje nós iremos dar continuidade nos nossos estudos Então venha comigo fazer parte de mais uma hora de estudo Estamos de volta com mais um videoaula Hoje nós iremos explorar muito mais Terminar essa parte das transformações trigonométricas Vamos chegar hoje explorando até equações Chegaremos à finalização desse capítulo E com certeza iremos finalizar com uma atividade E essa atividade vai ser feita na próxima aula Você vai hoje copiar as questões no caderno Tenho certeza que você vai entender o conteúdo E no próximo encontro que nós tivermos A gente vai fazer aí uma atividade para fixar esse assunto que foi estudado nesse bimestre Professor, o que eu estudei nesse bimestre que eu não estou sabendo? Bom, nós estudamos aí as relações fundamentais trigonométricas Estudamos também as equações e transformações trigonométricas Então, na aula de hoje nós vamos somente dar continuidade Eu espero que você esteja entendendo, fazendo as atividades em casa E com certeza a sua participação é importante Ah, gente, não esqueçam aí de deixar a sua confirmação na frequência A frequência é importante para manter sempre atualizado o professor que você está participando A sua dúvida também, a sua pergunta é importante aqui para a nossa aula Então, não esqueçam disso Bom, nesse momento estarei minimizando a tela Vou compartilhar com vocês a aula de hoje E acompanhe aí, vamos lá Já aqui com a tela minimizada Nesse momento começaremos a explorar o nosso conteúdo, tá bom? Peço que você já pegue seu material aí Seu livro didático Seu caderno Para você fazer as anotações aí no seu caderno Durante aí da nossa aula, tá bom? As anotações importantes do nosso conteúdo Os exemplos, as definições, tá bom? Porque vocês irão precisar para responder as questões aí do livro didático de vocês E também do livro de atividade Bom, então vamos começar a nossa aula A nossa aula, ela estará baseada aí no livro didático Na página de número 28 a 31 Então, a nossa aula vai ser explorada aí nas páginas 28 a 31 E como de costume, né? Nós começamos aí com aquele resumão das páginas, né? O professor faz aí um resumo e você acompanha Então, o nosso livro didático Até o momento nós trabalhamos aí as funções trigonométricas, né? E falamos sobre as relações trigonométricas Chegando aqui em equações Que é o nosso assunto Que nós iremos explorar nesse momento Vamos falar de equações trigonométricas Bom, equações Essa palavra já é comum na linguagem matemática para vocês, né? Por quê? Quando é que é uma equação, professor? Quando eu possuo valores desconhecidos, né? Quando eu possuo aí uma variável, né? Uma incógnita Algo que eu não sei o valor Eu preciso descobrir, né? Nós aprendemos aí sobre equações Desde fundamental 1 Quando você tinha lá Quanto que vale o peso da maçã? Quantos dedos eu tenho na minha mão, por exemplo, né? Quantos dedos estão apontando nesse momento? Enfim, são alguns exemplos Que você já trouxe aí consigo Desde o fundamental 1, né? Aí chegamos no fundamental 2 Exploramos o conceito de equação Você conheceu a variável independente Você conheceu aí a variável, no caso, x, y, né? E você veio trazendo essa bagagem consigo Agora nós iremos falar das equações trigonométricas O que seria isso, professor? O que é uma equação trigonométrica? Bom, eu quero que você acompanhe aí Para você ver um diferencial É claro que nem tudo de equação trigonométrica A gente utiliza, por quê, professor? Porque geralmente as questões Ela pede mais para você transformar As funções trigonométricas, né? Quando chega em equações É uma ou duas questões Que sempre solicitam de vocês Mas por que isso? Porque equações, ele é um pouco resumido, né? O conteúdo em equações trigonométricas Bom, acredito eu que Esse é o conteúdo que fecha aí Essa unidade, né? E na próxima aula que nós vamos ter Nós vamos explorar com uma atividade no caderno E no livro didático E no livro de atividade Só que Durante aí as nossas aulas Que nós aprendemos Nós chegamos até equações trigonométricas, né? Que é o nosso último assunto Então essa primeira parte Eu vou estar aqui meio revisando Através aí de uma atividade E vocês vão estar acompanhando com o professor aí Como a gente vai solicitar de vocês As questões Na lista de exercício Como estarei solicitando para vocês Nas questões das avaliações, né? Justamente para você ter uma base aí De como resolver uma questão Quando você encontrar uma situação como essa Tá bom? Vamos lá Acompanhe aí, ó Na página de número 28 Olha só A definição aí de equação Para que exista uma equação qualquer É preciso que tenha pelo menos uma incógnita E uma igualdade Então Uma equação Eu sempre costumo dizer para os meus alunos Que uma equação Ela é uma balança Né? Aonde essa balança Ela tem de um lado um peso E do outro lado o peso, né? Um outro peso E esse peso Se ele tiver igual Está representando uma equação Né? Então Em que caso, professor Eu tenho que identificar Quando é uma equação Primeiro Quando eu tenho uma variável Valor desconhecido Segundo Quando eu tenho uma igualdade Né? A igualdade é o sinal de igualdade Então Tudo que está do lado do meu primeiro membro É igual ao que está do segundo membro Ou seja Se eu fazer aí uma comparação 2 é igual a 2 Eu tenho duas unidades de um lado E duas unidades de outro Então Isso é uma equação, né? No caso Se tiver É x Tá bom? Bom O que é preciso Para que haja aí Uma equação Nesse caso aí Trigonométrica É preciso que a função Trigonométrica Seja a função De uma incógnita Seja a função De uma incógnita Bom Como assim, professor? Como é que eu vou conseguir Entender esse conteúdo De uma forma Em que eu possa Resolver uma questão Primeira coisa Que você precisa entender É que As informações Que nós vamos trabalhar Nas equações Podem estar Em radianos Né? Ou podem vir em graus Você sabe Transformar Graus em radianos E vice-versa, né? Bom Tenho que conhecer também O ciclo trigonométrico Por quê? Porque através do ciclo trigonométrico Que eu vou saber Se é seno Se é cosseno Qual é o quadrante Que se encaixa Se é positivo Se é negativo É a comparação Para poder resolver a questão Então se você Não entende O que é um ciclo trigonométrico Peço que você reveja As aulas do professor Euler Né? Sobre ciclo trigonométrico Que você vai entender Como é que Vamos identificar aqui A figura, né? E a questão Quando tiver Aí uma questão Que você Tenha que resolver E encontrar O valor da equação Tá bom? Não esqueçam também Que uma equação Ela possui Um conjunto solução Que geralmente São duas Né? Soluções Por quê, professor? Porque você vai encontrar Um positivo E um negativo Ou os dois positivos, né? Que são vários casos Bom Então Vamos ver alguns exemplos, né? Nós temos aqui O exemplo do livro didático De vocês Eu vou usar Esse exemplo Do livro didático Tá? Já pra gente Adiantar pra vocês aí Como é que é feito A resolução Você vai seguir Esse modelo Para poder resolver Aí as questões Do seu livro Tá bom? Olha só A primeira A primeira questão Na primeiro exemplo Diz aí Ah, professor Onde eu posso acompanhar isso? Então Eu quero que você acompanhe Aí no livro didático Essa questão Pra você ver Onde está sendo situada Cada exemplo Aí, tá bom? Vamos lá Aí na página Aí na página 31 Do livro didático Tem uma atividade Aí embaixo Então eu vou usar Essa atividade Umas duas resoluções E vocês vão utilizar Como exemplos, né? Ah, professor Por que você não pegou Um outro exemplo? Bom, gente Se é pra mim Estar resolvendo Um outro exemplo Em vez de estar ajudando Você a entender o assunto Então é melhor Nós resolver Do próprio livro, né? Eu peguei O primeiro exemplo aí, né? Como vocês podem ver Acompanhe aí, ó Nós temos Seno de 2x É igual a menos raiz de 3 sobre 2 Onde é que está isso, professor? Na página 30, tá bom? Na página 30 do seu livro didático Bom, então acompanhe aí O que nós temos aqui? Nós temos uma equação, né? Seno de 2x É igual a menos raiz de 3 sobre 2 O que que eu quero que eu descubra aí, professor? O valor de x Ah, professor É só isolar o x E aí encontro Menos raiz de 3 sobre 2 Divide e eu encontro a resposta Não é tão simples assim Por quê? Porque nós temos aqui, ó O seno, né? Nós temos aqui o seno E o que que te aprendeu sobre seno? É... Do arco duplo Na última aula Nós aprendemos que tem uma fórmula, né? Para poder resolver Ah, professor Mas o seno de 2x Eu tenho que utilizar aquela fórmula? Bom, vamos com calma Porque vocês precisam Apenas entender como é feita a resolução Eu vou estar dando passo a passo E aí você vai fazer a sua análise Nas outras questões, né? E ver como é que vai se resolver Olha só Primeira coisa que você precisa identificar É onde está identificando E sendo identificado Esse valor aqui, ó Esse menos raiz de 3 sobre 2 Em que quadrante ele está No ciclo trigonométrico? Bom, se você acompanhar aqui Na nossa figura que eu vou mostrar daqui a pouco A gente vai perceber Onde ele está Esse menos raiz de 3 sobre 2 Professor, e como é que eu identifico isso? Olha aqui, pessoal Os arcos da primeira volta, né? Positiva Tais que o seno seja igual A menos raiz de 3 sobre 2 Então A primeira volta Vocês sabem onde está a primeira volta? Está em que posição, professor? No meu ciclo trigonométrico Temos o π e o 2π, né? A primeira volta está em π e 2π Por quê? Porque você vai ver aqui, ó Que somando o π Mais o π sobre 3 Que é a nossa referência aqui Não esqueça que isso aqui É 180 graus E aqui Nós temos 60 graus, né? 180 mais 60 graus Nós vamos encontrar o quê? 4π sobre 3 Mas de onde surgiu, professor? Esse π e esse π sobre 3 Eles são referências, né? Do ponto aí de Que fazem o ponto de Abcissa com esse ponto Menos raiz de 3 sobre 2, né? Então digamos aí Que você trace uma reta desse ponto π E π sobre 3 E você encontra Esse menos raiz de 3 sobre 2 Tá bom? Bom, então vocês sabem Que aqui é uma soma de dois números, né? π mais π sobre 3 Bom, elimina Retira o MMC O MMC é 3 3 dividido por 3 é 1 Uma vez 3 é 3 3π Mais 3 dividido por 3 é 1 Uma vez π é π 3π mais π é 4π sobre 3 Encontramos o primeiro ponto aqui, né? 4π sobre 3 Vamos encontrar o segundo O segundo é 2π menos π sobre 3 Que é igual a 5π sobre 3 Aqui, não sei se vai dar pra você ver Mas você tá cortando a imagem, né? Mas é 5π sobre 3 aqui, tá bom? Bom, então como é que eu vou identificar agora? Eu vou mostrar pra vocês Porque eu gosto de trazer essa informação pro aluno Pra ele enxergar de onde surgiu essas informações aqui, ó De onde é que veio Na figura Acompanhe aí Opa, opa, tá aqui Então, olha aqui, pessoal Vamos acompanhar, né? Você que já estudou aqui um professor ciclo-teconométrico Acompanhe aqui, ó 0π sobre 2 Que é o 90, né? π, 180 3π sobre 2 Que é 270 graus, né? E 360 é 2π Observe aqui uma referência Que agora há pouco eu estava citando pra vocês Onde é que está O menos raiz de 3 sobre 2 Que é o nosso ponto que nós queremos encontrar Olha onde ele está, ó Tá aqui, ó Menos raiz de 3 sobre 2 E o ponto de intersecção com ele aqui, ó Olha onde que ele está Nós vamos ver que ele tem aqui, ó Menos raiz de 3 sobre 2 Nós encontramos Qual o valor, professor? Menos 3 raiz de 2 E também aqui, ó Nós temos em referência Então a nossa referência aqui, ó É onde está o menos raiz de 3 sobre 2 Olha aqui ele, ó Ele é 4π Isso, ó Vou até circular aqui pra você verificar Deixa eu circular aqui pra você verificar Como é que eu encontro ele, tá bom? Vamos lá Olha só Nós temos aqui a referência Vamos circular ele aqui, ó Tá aqui o 4π sobre 3 Tá bom Aqui ele E tá aqui, ó O 5π sobre 3, né Que foram os dois números que nós encontramos Observem que eles dois estão no qual ponto? Tá aqui, ó O ponto Esse ponto é o menos raiz de 3 sobre 2, né Digamos aí que é o nosso endereço, né Ah, professor, mas não é A gente não fala endereço Nós falamos aí, ó As abscissas, né Então você pode verificar Que as coordenadas que nós temos aqui, ó Para esse ponto menos raiz de 3 sobre 2 É 4π sobre 3 e 5π sobre 3, né Esses dois pontos é a minha referência No qual quadrante? No quadrante do seno positivo, tá bom? Bom, então Verificando essa situação Agora nós iremos fazer o quê? A análise do próximo exemplo Para você ver como que é feito o próximo exemplo, tá bom? Não esqueça, ó Nós temos aqui o primeiro quadrante Segundo quadrante Terceiro quadrante Quarto quadrante Temos em relação ao seno positivo e negativo, né Positivo e negativo Vocês lembram dessas aulas que nós tivemos Bom, então Partindo desse princípio Nós iremos agora Para a próxima questão, né O próximo exemplo Vamos lá Acompanhe com o professor aí Bom, já que identificamos aqui O nosso elemento, né Na circunferência Agora vamos dar continuidade Na resolução da equação Ainda não chegamos na solução Nós já encontramos aí, ó 4π sobre 3 e 5π sobre 3, né Agora vamos dar sequência Vamos lá É... Portanto, né Olha só O que vai haver agora? Nós vamos fazer o estudo, né 2x é igual a 4π sobre 3 Mais k vezes 2π Professor, como assim? De onde surgiu aqui o k mais 2π? Pessoal Esse k mais 2π É o valor que nós vamos estar sempre encontrando ele Sempre ele vai estar aqui, ó É o meu termo independente Isso aqui nós começamos a estudar ele Desde o começo aí Das equações trigonométricas, né Das funções Onde você tem o k, que é a constante, né E o 2π aí É em relação à circunferência Bom, o que eu quero encontrar? É o valor de x Então vou fazer a substituição nos dois pontos, ó Primeiro vou colocar 4π sobre 3 E depois vou colocar aqui no lugar desse aqui, ó O 5π sobre 3, né Porque é os dois pontos que eu quero encontrar o valor de x Vocês lembram aí a equação de segundo grau Quando você encontra o valor de x1 e x2 Qual é o objetivo do x1 e x2, né Em relação aos dois pontos, né Que são os zeros das abcissas O zero de x, né É os pontos onde o eixo vai tocar em zero Esse ponto aqui, ó Que você vai encontrar São justamente o 4π sobre 3 e o 5π sobre 3 São os pontos que você encontrar o valor de x, tá bom Então, fazendo a resolução dessa equação Eu quero encontrar o valor de x O que vai acontecer com esse 2 que está aqui Que está multiplicando? Ele vai passar dividindo para o outro lado No segundo membro, né É isso que vai acontecer, ó Tá aqui, ó O x é igual Isolando o x, né 4π sobre 3 dividido por 2 Estava multiplicando, passou dividindo Mais K vezes 2π dividido por 2 Também o 2 vai passar dividindo aqui, né Bom Agora nós vamos fazer o seguinte Nós iremos Fazer a simplificação Como assim, professor? Olha aí, pessoal O K Aqui, ó 4 dividido por 2 E você vai simplificar o 4 dividido por 2 Vai sobrar quem? O 2 Certo? Tá bem aqui o 2, ó Sobrou o 2 4 dividido por 2 é 2 1 e o 3 não dá para simplificar Beleza Agora vem o próximo 2 e o 2 O 2 e o 2 simplificam Porque está multiplicando E aqui está dividindo, né Então posso fazer isso Quem sobrou aqui em cima No primeiro membro Foi o 1 Ou, desculpa Foi o 2, né Bem aqui nós temos o 2 Bem aqui sobrou o 2 Então, 2 vezes 1 2, pi, né Está aqui o pi 3 vezes Olha aqui, ó 3 vezes 1 É o próprio 3 Então, aqui no meu primeiro Na primeira fração Sobrou a multiplicação de fração Aqui sobrou 2 pi sobre 3 Mais Está aqui o mais O k, pi Sobrou aqui, ó O k, pi Bom, então essa aqui, ó Vamos refazer aqui Essa aqui é o que, professor? É a minha primeira resposta Eu tenho aqui a minha primeira resposta Está aqui Vou deixar ela aqui Tá bom? Essa aqui é a minha primeira resposta Ou seja A minha primeira solução Já encontrei Novamente Toda vez que você for resolver Esse k, pi aqui, ó Ele vai ser... Ou esse 2k mais vezes 2pi Ele vai sempre aparecer, tá? Na resolução Bom Agora no próximo item Vamos lá fazer agora o próximo item É... Deixa eu só minimizar aqui Beleza Vamos para o próximo item Vamos lá Agora Ou, né Substituindo agora Para o próximo valor Que é o 5pi Sobre 3 Mais Olha aqui, ó Novamente Repete aqui ele, ó Está vendo? Ele sempre vai aparecer O que vai mudar, pessoal É somente essa parte aqui, ó É somente essa parte Que vai mudar, tá bom? Bom Então, resolvendo aqui, ó Nós vamos ter X é igual a 5pi Sobre 3 Sobre 2 Mais K vezes 2pi Sobre 2 Mesma coisa Mesma coisa Você vai Simplificar A Fração Tá bom? Você vai simplificar a fração Então Simplificando aqui, ó Nós vamos ter Quem para simplificar? Aqui não dá para simplificar ninguém, né? Mas aqui dá para simplificar o 2 e o 2, né? Então, 5pi vezes 1 5pi 3 vezes 2 Ó Esse vezes esse E esse vezes esse 3 vezes 2 6 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, kpi vezes kpi É próprio kpi Então, nós temos aqui A nossa segunda solução Olha aqui, ó Nossa segunda solução Bom E agora, professor? Agora só resta a nossa É... Solução, né? O nosso conjunto solução Então, nosso conjunto solução Vai ser o quê? Vamos lá para o conjunto solução É... Vai ser esses dois É... Pares ordenados, né? Essas duas respostas Que nós encontramos aí Vamos lá minimizar aqui a situação Beleza Então, nosso conjunto solução Ele vai ser, ó O x... Olha aqui Como é que eu quero que você faça aí No seu livro, tá bom? É assim, ó X pertencente aos reais Tal que o x Ele é igual Olha aqui, ó Primeiro valor que nós encontramos 2pi Ele é igual a isso aqui, ó Ele é igual a 2pi Sobre 3 mais kpi Ou X ele é igual a 5pi Sobre 6 mais kpi Vírgula K pertencente aos inteiros Pronto Toda vez que você for resolver Vai estar sempre resolvendo assim E colocando a resposta assim, tá bom? Mesma coisa funciona isso Para qualquer outra questão Beleza? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido Se não entendeu nesse exemplo Vem o próximo exemplo Para você entender Vamos lá para o próximo exemplo Vamos lá Acompanhe aí Bom Então Desse primeiro exemplo Eu vou deixar para vocês agora aí A letra B A C A D E a E Eu vou resolver a letra F Que vai pegar uma questão aí Que envolve a tangente, tá bom? Então eu resolvi a letra A e a letra F Para ajudar vocês Vamos lá Para a letra F Acompanhe a resolução da letra F Bom A letra F é tangente Olha aí de novo Uma equação De X menos pi Sobre 3 é igual a 0 E agora, professor O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar Quando o X For igual a 0 E pi também, né? Então para duas situações Nós vamos ter aí Quando for Igual a 0 E igual a pi Então na primeira volta positiva A tangente Igual a 0 Para X igual a 0, né? Ou para X igual a pi Então esses dois pontos Nós vamos fazer o estudo, né? Para a tangente Quando o X for igual a 0 Ou para a tangente Que for X igual a pi Tá bom? Não esqueçam disso Então Vamos lá Quando o X for igual a 0 Olha o que vai acontecer Vai ficar X menos pi sobre 4, né? Que é o nosso ponto aqui De referência E onde é esse pi sobre 4, professor? Nós temos aí, ó 45 graus, né? Igual a 0 mais kpi Tá aqui, ó O kpi Lembra dele? Do kpi? Tá aqui ele, ó X é igual a pi sobre 4 Mais k vezes pi De onde? E o 0, professor? O que aconteceu com ele? O X quer encontrar o valor de X Tá aqui o X O pi menos 4 Ou menos pi sobre 4 Ele passou para o outro membro Então ele ficou positivo O 0, ele simplesmente Não vai fazer falta aqui Porque ele está somando com o kpi, né? Tá aqui o kpi repetiu Pronto Então Essa aqui é a nossa primeira solução Não esqueçam disso A primeira solução Agora a segunda solução A segunda solução, ó Já vem diretamente Opa Já vem diretamente aqui, ó Nós temos que A primeira, no caso, é 0 Então não conta, né? Então nós temos X é igual a pi sobre 4 Mais k vezes pi K pertencente aos inteiros Tranquilo? Bom Então Nos outros exemplos Você não vai fazer diferente Você vai primeiro fazer o estudo de sinal Onde se Está No qual volta ele está, né? Se for tangente Se for secante Ou se for seno Se for cosseno E aí você vai resolver normalmente A posição, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver Desse assunto aqui De equação Você pode estar mandando aí Para o professor Que ele vai estar te ajudando A te dar um apoio aí Para resolver a questão, tá? Bom Agora vamos lá para o livro É Só uma observação bem importante É No livro a gente vai só complementar O que a gente fez aqui, tá bom? Vamos lá para o livro didático Aqui no livro didático Vocês podem acompanhar aí Tá? Nós temos aqui, ó A equação trigonométrica Ele fala Desde o fundamental de estudos Aquilo que eu já falei para vocês, né? E aí Você ainda vai estudar Equações algébricas De grau maior que 2 Como x³ Menos 3x² Mais 3x menos 9 Igual a 0 Mas agora vamos falar Das equações trigonométricas Que a gente está estudando, né? Olha aí como é que ele identifica, professor Pessoal Inicialmente de câmara Conferência trigonométrica A extremidade do arco Que o seno é igual a 1,5 Então você vai ver a extremidade Observe que eu falei agora há pouco Sobre a extremidade, né? Onde é que a extremidade de 1,5 No caso 1 dividido por 2, né? É 1,5 Então é 5π sobre 6 E π sobre 6 Nesses dois casos Vai fazer o estudo Que é o que a gente faz aqui, ó π menos π sobre 6 É igual a 5π sobre 6 Que é o nosso primeiro ponto de referência E o outro vai ser quem? Vai ser π, né? Menos π sobre 6 Que é o nosso primeiro ponto E depois π sobre 5 E π sobre 2 Bom Na próxima página você pode acompanhar Olha só Para escrever as expressões que englobam Englobem as soluções infinitas voltas Em qualquer um dos sentidos Podemos pensar de maneira descrita a seguir Por meio da solução da primeira volta positiva Ó, x é igual a π sobre 6 Teremos outras soluções Sempre que percorremos o número inteiro de voltas Em outras palavras De 2π em 2π Teremos uma nova solução Portanto Sendo o k um número inteiro Que indica o número de voltas Percorrida a partir de π sobre os três temas Ó X que é igual a π sobre 6 Menos mais K vezes 2π Esse valor aqui É o k Que é a constante Vezes duas voltas Ou seja Esse aqui vai ser o meu intervalo Que nós já estudamos aqui Na nossa sala anterior Bom O mesmo acontece para X igual a 5π sobre 6 A mesma coisa, né? Olha aí a solução Como vai se comportar a solução, professor? A solução vai ficar assim X pertencente ao real Está o quê? O x vai mudar aqui Esse valor vai mudar E esse valor aqui vai mudar E o demais continua o mesmo Só muda esse valor E esse valor O demais na solução Continua o mesmo Tá bom? Bom Nesse caso aqui Cos2x é igual a raiz de menos 2 sobre 2 Negativa Onde é que está Menos raiz de 2 sobre 2, professor? Olha aí Nós temos aqui Esse ponto Em relação a 3π sobre 4 5π sobre 4 5π sobre 4 E nesse caso É o raiz de 2 sobre 2, né? Então nós vamos ter 2x Resolvendo aqui o exemplo, né? Tem aqui a resolução do exemplo E vocês podem ver Que tem dois pontos, né? O 3π sobre 4 E o 5π sobre 4 E aí A solução Olha que mudou Só muda essa parte E essa parte aqui, né? E o demais continua Tranquilo? Beleza? Bom Vamos para a próxima página Aqui na página 30 Dá o exemplo da tangente, né? Como eu resolvi para vocês Então a tangente Está aqui Os pontos delimitados, né? Esse ponto aqui É 4π sobre 3 E aqui nós temos π sobre 3 Ou seja Quando você gira aqui A circunferência É os pontos Onde vai estar conseguido Por exemplo Digamos aqui, ó Vamos pensar no mundo real Você tem aí Uma roda de bicicleta Ou de carro, né? Você colocou um adesivo De um lado E do outro no ponto, né? Então quando aquele adesivo Passa nesse ponto aqui Ele está marcando O outro lado aqui No caso É Da mesma distância, né? Mas no sentido oposto Ele está marcando Dois pontos que Eles estão coincidindo, né? Digamos aqui Que está passando em 4 Do outro lado Vai estar passando Nesse outro ponto Que a gente não tem como definir aqui Digamos que menos 4, né? Então vai estar passando Em 4 e menos 4 4 e menos 4 Então Esse é um exemplo real Para a gente entender Como é que funciona, né? Está passando nesse ponto E no outro Então esses dois pontos São as nossas raízes, né? Que é o que nós definimos aqui Bom Então o exemplo Que eu dei para você Está aqui, ó A letra A foi resolvido E a letra F O que você vai resolver Professor Como exemplo A B A C A D A D E a F Você vai resolver Agora, tá bom? Assim que finalizar aqui o vídeo Você vai resolver Essas letrinhas aqui E enviar para o professor Corrigir Se você tiver alguma dúvida O professor vai estar pronto Para te atender, tá bom? A questão 2 Ela mesmo é já resolvida, tá bom? Bom Aí nós vamos para a página De número 31, né? Tá bom Na página 31, aqui nós temos o acompanhamento da questão, como ele resolveu, tudo passo a passo, e pede para resolver essas alternativas aqui. Por enquanto, você não precisa responder essas atividades, e essa atividade aqui você precisa responder. Por que não precisa responder essa atividade aqui, professor? Porque na aula próxima, que no caso vai ser amanhã, o professor vai estar corrigindo essas atividades aqui com vocês, e dando o exemplo a você fazer. E a gente vai estar corrigindo também essas aqui. Ah, mas corrigindo em que sentido, professor? Professor, você já sabe quais são as fórmulas que nós temos aí, é só colocar ela aqui, do seno da soma, seno da diferença, enfim, de todas as outras, tá bom? Bom, então, a página que eu tenho que resolver hoje, professor, quais são? Bom, agora você estará resolvendo aí o livro didático, né, a questão B, C, D e E, e o livro de atividade é a questão 5 e 6, tá bom? É a atividade que você vai resolver agora. Terminou o vídeo? Comece a resolver e tire dúvida daqui a pouco, tá bom? Bom, finalizamos mais uma aula por aqui, no próximo encontro vamos estar fazendo uma atividade aí no livro didático e nos demais livros e cadernos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!